Olá, amigos internautas, você acaba de acessar aqui o meu canal no YouTube, Tá Valendo com o Zaneto Furtado. E olha, é um prazer ter a sua audiência aqui no meu canal. E olha, vou logo lembrando, vou logo avisando a você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal no YouTube, por favor, o faça. Clique lá em inscrever-se e não esqueça de clicar também no sininho, ok? No final desse vídeo, logicamente, eu peço que você, se você gostou, dá aquela curtida e fazer o seu comentário. Maravilha? Mas olha, pessoal, estou aqui na Select Trucks, que fica aqui em Fortaleza, coladinho aqui na Seradiesel, a sua concessionária Mercedes-Benz, aqui no Ceará. A Select Trucks, que é a loja de caminhões seminovos, multimarcas da Mercedes-Benz. Ela está em todo o Brasil e aqui em Fortaleza nós também temos uma filial. E olha que hoje o feirão é de cavalos mecânicos. Então, se você está em busca daquele cavalo mecânico cabinado com preço especial, você não pode perder aqui, agora, no Tá Valendo, diretamente aqui da Select Trucks. E, mais uma vez, só lembrando e alertando a você, dá logo a pausa aí no vídeo, anotem o telefone de contato, que é em linha, 24 horas, para você, amigo internauta, que é o telefone do Ayrton, aqui de Fortaleza, da Select Trucks. Você vai assistir o vídeo, vai ver as ofertas e vai passar uma mensagem ou dar uma ligadinha para o Ayrton fazendo a sua oferta, ok? Eu te garanto que vai dar negócio. Financiamento tem aqui na Select Trucks e você ainda pode dar entrada com o seu veículo semi-novo. Maravilha? Então vamos deixar de blá-blá-blá e vamos direto às ofertas de hoje em cavalos mecânicos, aqui diretamente da Select Trucks, de Fortaleza para todo o Brasil. Se ligue! A Select Trucks aqui de Fortaleza tem disponível para você este cavalo mecânico Volvo FH 460, pessoal. É o New FH, a nova versão do FH e o ano deste daqui é 2015-2016. Este Volvo FH está muito novo, é um cavalo mecânico extra, pessoal, é um cavalo mecânico extra. Ele vem equipado com câmbio e-shift, câmbio automatizado da Volvo. Ele é um 6x4 traçado, 6x4 traçado. É excelente de pneus, está muito bom de pneus, ok? Para você que estava entrando em contato com a nossa produção pedindo, Zé, mostra aí caminhão cabinado, cavalo mecânico cabinado. Pessoal, hoje aqui então vocês vão lavar a burra, como se diz aqui no Ceará, porque hoje é o feirão só de cavalos mecânicos. Então, olha aí, cabine leito, teto alto, completinha, completinha, completinha. Veja só que cabine bonita e vem com ar-condicionado e cama de casal. Agora, olha, muita atenção para o preço deste Volvo FH 460, 2015-2016. Branquinho, branquinho aí, que é o New FH, com câmbio automatizado, 6x4 traçado. O preço dele, pessoal, exclusivo. Atenção, é exclusivo aqui para você que está assistindo o vídeo aqui diretamente da Select Trucks. De R$ 389 mil, atenção, de R$ 389 mil por R$ 375 mil. R$ 375 mil você leva este cavalo mecânico Volvo FH 460. É só ligar agora para o Ayrton, o telefone de contato está aparecendo aí. Passa um WhatsApp para ele, se você preferir, independente do horário que você está assistindo este vídeo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, passa agora um WhatsApp para ele. Faz a reserva, faz com oferta que este cavalo mecânico vai ser seu. Está no ponto aqui, todo revisado, só de abastecer, atrelar no teu implemento e ganhar a estrada desse nosso Brasil. Só lembrando que o preço dele está rasgado. De R$ 389 mil, baixou para R$ 375 mil. Preço aqui do Tá Valendo Comigo, Zanato Furtado. Entre em contato agora mesmo. Você também não pode perder essa grande oportunidade de levar para a sua empresa, para o seu negócio, pegar a estrada a bordo desse cavalo mecânico Mercedes-Benz Actros 2646. O ano dele, 2015, ele vem equipado com motor em linha, tem câmbio automatizado. Ele é modelo canelinha, os cubos traseiros, modelo canelinha, sem o cubo reduzido. Isso o torna mais econômico. Ele é o único dono, é o único dono. E, pessoal, olha, os pneus são seminovos. Pneus seminovos sem nunca ter passado por recapagem. Todos os pneus, tanto os dianteiros como os traseiros, estão seminovos, sem recapagem. Ele é cabinado, teto alto, completo, com som, ar-condicionado, climatizador e essa super cama aí, confortável para você. Único dono, único dono. E, olha, acompanha manual e chave reserva, ok? E atenção, muita atenção, porque o preço desse Mercedes-Benz Actros 2646, 2015, ele foi reduzido aqui para o canal Tá Valendo com o Zé Neto Furtado. O preço dele baixou de R$ 285 mil por apenas R$ 275 mil. Você não pode perder essa oportunidade. Vai logo dando uma pausa no vídeo, anota o telefone de contato do Ayrton, passa um WhatsApp dele para ele, liga para ele, independente do horário que você está assistindo, esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, passa um WhatsApp para ele, faz a reserva desse caminhão, desse cavalo mecânico, ele vai ser seu. E, olha, só lembrando que aqui a Select Trucks recebe seu veículo usado como parte do negócio. Entre em contato agora mesmo. E atenção, você que é fã do Tá Valendo comigo, Zé Neto Furtado, você pediu, a gente obedece. Olha só quem a gente trouxe aqui para você, meu amigo internauta, você que está interessado num cavalo mecânico da DAF, semi-novo, semi-novo com cara de novo, aqui está ele. Você que assistiu o vídeo passado, onde a gente mostrou de fundo esse DAF, agora é a vez de você conferir ele. Olha só, é um DAF, cavalo mecânico DAF, é o 460, ano dele, 2014, ele é um 6x4, canelinha, ou seja, o cubo traseiro não é reduzido. Ele não é reduzido o cubo traseiro deste cavalo mecânico. Ele está com pneus muito bons, olha aí, semi-novos mesmo, freio a tambor na traseira e também molas na suspensão traseira. É um cavalo mecânico extra. A pintura está perfeita e detalhe, a cabine está muito bem conservada para ser um cavalo mecânico 2014. Lembrando que é cabine com teto alto, completa, com ar-condicionado, climatizador e som. Olha, a cama é king e ainda vem com maleiro de teto. Esse cavalo mecânico está tão conservado que está quase que cheirando ainda novo. Isso mostra que o antigo proprietário dele, o motorista, cuidava muito bem. Um cabra caprichoso, como se diz aqui no Ceará. Bem, pessoal, atenção para o preço dele. Ele também baixou, mas é uma promoção exclusiva aqui do Tá Valendo. Você tem que dizer que viu esse vídeo, esse cavalo mecânico aqui no Tá Valendo, para poder fazer valer esse preço, hein? De R$240 mil, por apenas R$225 mil. Por R$225 mil, você leva este cavalo mecânico da F460 2014, ok? De R$240 mil, baixou para R$225 mil. Oferta exclusiva aqui para o Tá Valendo, como diz o Anato Furtado. Dá uma pausa no vídeo, entre em contato agora mesmo, independente do horário que você está assistindo esse vídeo. Fala com o Ayrton. O Ayrton, o que é esse cavalo mecânico? Eu quero fazer uma oferta ainda em cima dele. Como é que você faz para ajudar eu a pagar esse caminhão? Eu posso dar algum veículo de entrada? Fala com ele e com certeza vai dar negócio aqui na Select Trucks de Fortaleza. Com caminhões não só aqui para o Ceará, para o Nordeste, mas para todo o Brasil. E se você está em busca de um cavalo mecânico Scania, aqui está ele. Veja só esta raridade. É um cavalo mecânico Scania R124, ano 2003-2004. Todo original. É um cavalo mecânico com 400 cavalos de potência. Ele é um 6x4. E atenção, atenção, atenção. Ele está com 10 pneus novos. 10 pneus novos, 0 quilômetros, mais rodoar. A cabine está muito bem conservada. Pelo ano, pessoal, olha, 2003-2004, a cabine toda originalzinha, toda no jeito, porque o antigo proprietário dele realmente sabia cuidar desse caminhão. Olha aí, vem equipada com cama, tem climatizador, ok? Olha, está muito bom este Scania R124, 2003-2004. E por ele, e por ele, você paga apenas neste cavalo mecânico, 129.900. Por 129.900, este cavalo mecânico Scania R124, ano 2003-2004, ele é seu. Pode ligar agora mesmo. Aproveita aí, olha, dá uma ligadinha, dá uma pausa no vídeo, anota o telefone de contato do Ayrton e vai logo falando para ele. Ayrton, olha, eu quero esse cavalo mecânico Scania que apareceu aí no Tá Valendo. Como é que a gente faz? Bom, se você disser que viu aqui no Tá Valendo, para começo de conversa, ele já vai dar uma ajeitada nesse preço para ti. Pode ter certeza. E se você tiver um veículo semi-novo para dar de entrada, você conversa com ele, que ele vai receber também o seu semi-novo, ok? Mas tem que ligar e dizer, ou passar mensagem, mas tem que dizer que viu aqui no Tá Valendo com o Zanato Furtado. Maravilha? Gostou? Então não perde tempo. E para encerrar o vídeo de hoje, pessoal, vocês não podem perder esta grande oportunidade de você levar para a sua cidade, colocar aí na sua empresa este caminhão Volkswagen Constellation. Atenção, é o Volkswagen Constellation 24280. Ele, o ano dele, 2012, ele está muito bem conservado. Olha só a pintura deste Constellation 24280. Pessoal, ele vem equipado com caçamba faquine para 10 metros cúbicos de carga. Atenção, ele aqui na imagem está sem o estepe, mas o Ayrton diz que está providenciando um estepe muito bom para colocar neste caminhão, ok? Atenção, ele está com dois pneus novos, zero quilômetros na dianteira e oito seminovos, super novos, na traseira, ok? A cabine está conservadíssima e ainda vem com cama. É isso aí. É uma cabine simples, mas está com cama. Maravilha? E olha, tem ar-condicionado e climatizador. Detalhe, atenção, detalhe, é um caminhão extra, porque, além de tudo, ele é um caminhão de único dono, ok? Preço dele, atenção, anote aí, 142.900 é o preço deste Volkswagen Constellation 2480, ano 2012, com caçamba faquine para 10 metros cúbicos. Só avisando que esses 142.900 é o preço de pedida. Ligue, dá uma ligadinha agora. Faça uma mensagem para o nosso amigo Ayrton, da Select Trucks, aqui de Fortaleza, que tem choro. Tem choro, sim. Fala que viu aqui no Tá Valendo, que ele vai dar uma quebrada aí nesse preço, ok? E aí, gostou? Não esqueça daquela curtida e, olha, vá logo entrando em contato agora mesmo com o Ayrton, aqui da Select Trucks, de Fortaleza. Não perca tempo e, olha, os preços caíram, como vocês viram aí no anúncio, ok? Vá ligando agora, fazendo a sua oferta e, com certeza, vai dar negócio aqui, diretamente, da Select Trucks, que fica em Fortaleza. Do ladinho, coladinho, aqui na Seradins, a sua concessionária Mercedes-Benz para todo o Ceará. Maravilha? Se você estiver passando pelo Ceará, passando por Fortaleza, então aproveita para dar uma olhada aqui no estoque que é variado multimarcas da Select Trucks, a loja multimarcas de caminhões seminovos da Mercedes-Benz aqui de Fortaleza. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho